Em encontro com o presidente dos Estados Unidos, o presidente Adilma afirma que desequilíbrio cambial prejudica países emergentes. E aqui no Brasil, Caixa anuncia corte histórico nas taxas de juros para pessoas físicas e empresas. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Caem 9% a média de acidentes registrados por dia durante o feriado da Semana Santa. O Ministério da Integração Nacional realiza simulados e oficinas de capacitação em oito cidades do Nordeste para prevenir desastres causados pelas chuvas. A partir de agora, quem for emplacar um carro zero deve utilizar as placas refletivas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de acidentes com mortes nas estradas caiu 10% no feriado de Páscoa este ano, na comparação com o ano passado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Semana Santa. Foram registradas 117 mortes e mais de 1.500 pessoas ficaram feridas. Foram 2.569 acidentes durante o feriado da Páscoa, número menor que no ano passado, quando foram registrados 3.518 acidentes. Nunca se falou no Brasil tanto em trânsito como se falou nos últimos anos. O Brasil precisa sim melhorar esses índices e para isso nós precisamos que todos se envolvam com isso. A média de acidentes por dia neste feriado caiu 9% em relação à Páscoa de 2011. A Polícia Rodoviária Federal utilizou a média diária porque neste ano o feriado teve um dia a menos do que no ano passado, quando a Semana Santa coincidiu com o feriado de Tiradentes. 90 mil veículos foram fiscalizados nas estradas federais durante o feriado da Páscoa. Em todo o país foram aplicados mais de 14 mil testes do bafômetro, uma média de 1 a cada 24 segundos. 581 motoristas estavam embriagados e 231 deles foram presos em flagrante. A colisão frontal continua sendo a maior causa de acidentes com mortes. Em seguida vem atropelamentos com 13% dos óbitos. No total, mais de 33 mil veículos foram autuados. O excesso de velocidade, a ultrapassagem nos locais proibidos, sem dúvida alguma, são fruto dessa imprudência. Elas precisam realmente que sejam feitas somente em casos com extrema segurança. E às vezes o motorista, para ganhar 5, 10 minutos, às vezes muito menos que isso, esse motorista se arrisca e coloca não só a sua vida em risco, como a vida de outros. Com a maior malha viária, Minas Gerais continua sendo recordista em acidentes durante feriados prolongados. Foram 349 colisões e 19 mortes. Em seguida aparecem os estados do Paraná e Santa Catarina. E o balanço da Infraero aponta que dos 11 mil voos programados no feriado, pouco mais de 800 foram cancelados. Comparado ao mesmo período do ano passado, o número de cancelamentos caiu. Porém, o número de atrasos aumentou. A Infraero registrou 1.261 voos com atrasos de mais de 30 minutos. Os dados são referentes ao período de quinta-feira, a domingo da Semana Santa. Segundo a Infraero, a movimentação foi tranquila. E já está em vigor a lei que exige o uso de placa com película refletiva para veículos em todo o país. A resolução do CONTRAN é para quem vai emplacar o carro zero ou mudar de município. A novidade está valendo desde o início deste mês. Quem for emplacar um carro zero ou transferir o modelo de um município ou estado, terá que adotar placas confeccionadas com películas refletivas. Não há necessidade de uma corrida aos DETRANS. As placas atuais não precisam ser substituídas, a não ser que estejam danificadas ou em caso de perda. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, o uso das novas placas tem como objetivo melhorar a fiscalização e aumentar a segurança no trânsito. Mais segurança, mais condições de você trafegar com mais visibilidade, até mesmo para o próprio cidadão. Porque existem erros de anotações que com a placa refletiva vão facilitar bastante para o cidadão de evitar que ela devia ao DETRAN recorrer a essa placa, não é minha. Com esse novo tipo de modelo, a gente vai poder ter mais segurança na hora de notificar. A aposentada Glafira França comprou o carro com placa de Tocantins e veio hoje fazer a transferência do veículo no DETRAN de Brasília. Eu vim fazer a transferência do meu carro e estou colocando a nova placa agora, que é uma placa que é mais visível, evita muito acidente. Então eu vou preferir colocar a placa, a nova. Já Marcos acabou de tirar o carro da concessionária e veio fazer o primeiro emplacamento. Ela é um pouco mais bonita, sim. Agora, não acredito que vá interferir muito na visibilidade da ação. O número não alterou o tamanho, a cor continua a mesma. Não vejo por que isso alterar na visibilidade da placa, não. Não vejo dessa forma. Mas, se é obrigatório, vamos colocar. O preço das novas placas varia de estado para estado. Aqui no Distrito Federal, custa R$ 111,58. Quem descumprir a nova determinação vai ser punido com multa de R$ 85,00 e menos 4 pontos na carteira de habilitação por infração média, além de ter o veículo apreendido. A nova resolução do CONTRAN também aumentou o tamanho das placas das motos novas. Elas deverão ter 17 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Neste caso, a mudança de município também obriga a troca da placa com as novas dimensões. O Ministério da Integração Nacional vai realizar simulados e oficinas em oito cidades brasileiras que correm risco de desastres em caso de fortes chuvas. A intenção é preparar as autoridades e a população desses locais em caso de emergência. Há quase dois anos, a água subiu na cidade de Rio Largo, em Alagoas, devido às fortes chuvas. A última grande cheia do rio Mundau desabrigou famílias, destruiu casas, comércios e até a linha do trem. Nesta área, de pé mesmo, ficou apenas a Igreja Matriz. E depois de todo esse tempo, as marcas da água ainda estão nas paredes. E bem próximo ao rio, para onde se olha, o cenário ainda é de destruição e abandono. Para prevenir novos desastres e diminuir os riscos de desmoronamentos, deslizamentos e enxurradas, até o dia 5 de maio, a Secretaria Nacional de Defesa Civil realiza simulados em oito cidades do Nordeste. A simulação de situações de emergência vai envolver a comunidade e técnicos locais. Os treinamentos ocorrem simultaneamente em Fortaleza, Ceará, João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco, União dos Palmares, Alagoas, Aracaju, Sergipe, Santo Amaro, na Bahia, Barras, em Piauí e São Luís do Maranhão. Os municípios foram escolhidos a partir de um mapeamento que indica o elevado risco de desastres, principalmente entre os meses de maio e junho, marcados por fortes chuvas na região. Em 2011, os simulados já foram realizados em dez cidades do Sul, Sudeste e também Nordeste. Foi muito proveitoso, a maior parte dos municípios não tinham plano de contingência, então realmente eles aprenderam a construir. Até sexta-feira, o Ministério da Integração Nacional realiza oficinas de capacitação para técnicos das coordenadorias municipais de Defesa Civil de Salvador e Aracaju. O ciclo de oficinas já passou por Recife, Maceió e João Pessoa. E nas próximas semanas, será a vez de Teresina e São Luís receber os conhecimentos. O objetivo é você construir com os municípios, com os técnicos municipais, plano de contingência, para eles atuarem de uma forma mais eficiente, tanto no alerta, no pré-desastre, quanto durante a crise, se infelizmente ocorrer alguma coisa. De janeiro a abril deste ano, mais de 140 mil estudantes contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O balanço foi divulgado hoje no programa Café com a Presidenta. Para Dilma Rousseff, o FIES faz parte da política de democratização da educação do governo. O FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, é hoje um instrumento importantíssimo da nossa política de democratização do acesso ao ensino superior. Ao financiar cursos em universidades privadas, o FIES permite que milhares de jovens iniciem seus estudos ou que continuem a estudar, mesmo quando não podem mais pagar as mensalidades. Só de janeiro deste ano até agora, 140 mil estudantes conseguiram o financiamento. Isso significa que nós vamos atingir quase o mesmo número de contratos em quatro meses do que tudo que fizemos no ano passado. Nós já temos 500 mil universitários estudando graças ao FIES. Em 2010, ainda no governo do presidente Lula, o FIES passou por uma grande reformulação. A taxa de juros diminuiu de 9% para 3,4% ao ano. E o prazo de carência foi ampliado de seis meses para um ano e meio. Assim, o estudante tem um tempo maior depois de formado para começar a pagar as parcelas do financiamento. Depois desse período de carência, em que não se paga nada, o estudante tem um prazo equivalente a três vezes a duração do curso e mais 12 meses para pagar o financiamento. Temos ainda outra novidade. O aluno de baixa renda pode agora contar com o fundo garantidor, que permite a assinatura do contrato sem a necessidade de ter um fiador. A inscrição para o FIES pode ser feita pela internet em qualquer época do ano. Os dados do estudante são analisados por uma comissão da própria faculdade ou universidade escolhida. Atualmente, mais de 1.500 instituições de ensino superior estão credenciadas no programa. As linhas de financiamento para os produtores têm bom desempenho, segundo o Ministério da Agricultura. E a expectativa é ampliar a oferta de cana-de-açúcar, carne e leite a médio prazo. O Ministério da Agricultura divulgou hoje o balanço do crédito criado de forma prioritária no Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012. São mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais para a compra de animais de corte e também aqueles com grande potencial para a produção de leite. Já para renovar os canaviais, os recursos chegaram a quase 500 milhões de reais. Na avaliação do Ministério da Agricultura, foi um ótimo desempenho por se tratar do primeiro ano de criação da linha. Além disso, mostra o interesse dos produtores para ampliar e melhorar as atividades produtivas. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje o programa Caixa Melhor Crédito, com cortes históricos na taxa de juros. São descontos na taxa do cheque especial, crédito consignado e cartão de crédito. Para as pessoas físicas, a redução na taxa de juros do cheque especial chega a até 57% para os clientes que recebem salário no banco. Para o cartão de crédito, os juros diminuíram em até 77%. A taxa do crédito consignado caiu para 1,20% ao mês. E para aposentados e pensionistas, desconto ainda maior, 0,84% ao mês. A Caixa também lançou o novo cartão azul, com juros de 2,85%, que permite ao cliente fazer novo empréstimo com juros menores. Para o presidente da Caixa Econômica Federal, as medidas anunciadas hoje estão alinhadas com a política econômica do governo federal. Nós estamos baixando os juros porque a gente acredita que esta é uma medida que vai fortalecer a Caixa, que vai fazer a Caixa ganhar mercado e que vai fazer principalmente a Caixa pular na frente, acreditando em outro momento para o país. Apesar do corte nos juros, a expectativa é de que o desempenho da Caixa Econômica seja semelhante ao de 2011, quando o banco registrou o maior lucro da história. A Caixa é mais que um banco, é um banco público, que quer crescer, que teve um bom ano no ano passado, que vem tendo um bom ano nos últimos anos, mas quer crescer também crescendo com seus clientes, melhorando as condições de vida das pessoas e sendo, com o banco público, um banco eficiente, mas também rentável. Para compensar os cortes nos juros, o banco espera ampliar o número de clientes. A expectativa é um crescimento de 35% nas operações de crédito da empresa. Cerca de 40 gestoras estaduais de políticas para as mulheres estão reunidas aqui em Brasília para discutir a implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher nos Estados. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicuti tem as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. Com o Pacto, o governo espera aumentarem no mínimo 10% os serviços de proteção à mulher nos municípios, mas quem nos dá mais detalhes sobre essa ampliação dos serviços em todo o país é a ministra Eleonora Menicuti, que conversa agora com a gente. Boa noite, ministra. Boa noite, é um prazer estar aqui falando para os ouvintes da NBN. Bom, ministra, qual o balanço que a senhora faz sobre essa repactuação nos Estados? O balanço é extremamente positivo. De 27 pactos já assinados desde 2008, 2009, nós já fizemos 4 repactuação. Já repactuamos e transferimos recursos para o governo do Distrito Federal, para o governo da Paraíba e nos próximos dias estamos viajando ao Amazonas na repactuação e em seguida no Espírito Santo. Em que consiste essa repactuação, enfim, como os Estados devem proceder? A repactuação, porque o pacto é o seguinte, o pacto foi feito por 4 anos para construir a rede multiprofissional de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. E a repactuação é refazer o pacto com os governos estaduais e os governos estaduais fazem uma proposta de 4 anos ampliando essa rede ou ampliando e solidificando e consolidando essas redes. E existe ideia de melhorar também os serviços? Por exemplo, vai ter mudança nas delegacias para as mulheres? Sem dúvida, porque as delegacias foram o primeiro equipamento de atendimento às mulheres em situação de violência nos anos 80. E elas estão muito desfocadas da demanda hoje das mulheres. Então, é necessário que seja feita uma reformulação. Primeiro, é multiprofissional, não é uma profissional só. Segundo, é a própria localização física. É necessário que ela seja especializada e que ela não fique como um posto de atendimento dentro das delegacias comuns. Porque isso é muito humilhante para as mulheres que sofrem violência. Ministra, e só para a gente encerrar, qual o balanço que a senhora faz da Lei Maria da Penha? Tem surtido o efeito desejado? É o melhor balanço. A Lei Maria da Penha é a lei mais avançada do mundo para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha mudou a mentalidade da população. Qual seja essa mudança? Hoje a população entende que é crime bater em mulher. E no dia 9 de fevereiro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que qualquer pessoa, mesmo sem autorização da vítima, denuncia a agressão, isso tornou muito fácil o entendimento da Lei Maria da Penha e tornou o acesso à denúncia muito mais amplo para as mulheres. Por exemplo, o Disque 180, que é um serviço que a Secretaria de Política para as Mulheres oferece para as mulheres brasileiras denunciarem a agressão sofrida e oferece também para as mulheres que estão em Portugal, Espanha e Itália denunciarem situações de violência. Então, é importantíssima a Lei Maria da Penha. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, o evento aqui em Brasília vai até a próxima quarta-feira e vale lembrar que qualquer denúncia sobre violência contra as mulheres, basta ligar 180. O presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje em Washington, nos Estados Unidos, com o presidente Barack Obama. Os dois líderes conversaram sobre relações comerciais e a crise financeira internacional. A enviada especial ao Washington, Carolina Monteiro, tem os detalhes do encontro. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente norte-americano Barack Obama durou cerca de uma hora e meia, mais do que o previsto nas agendas dos líderes. Em uma declaração à imprensa, o presidente Obama elogiou o crescimento do Brasil e disse que as relações entre os dois países nunca foram tão fortes, mas que ainda existem muitas possibilidades. Barack Obama reconheceu o potencial brasileiro no setor energético, em especial na área de biocombustíveis. A presidenta Dilma Rousseff manifestou a preocupação do governo brasileiro com políticas monetárias internacionais que provocam a desvalorização de moedas e, com isso, comprometem o desenvolvimento de países emergentes. A iniciativa somada ao aumento no preço do petróleo são consideradas pelo Brasil impedimentos para a retomada do crescimento mundial. Duas coisas. Uma, o fato de exportar para os países emergentes a crise dos desenvolvidos através da desvalorização das moedas dos países desenvolvidos, o que torna eles mais competitivos no mercado internacional, e duas, o preço do petróleo. Para a presidenta, os norte-americanos têm papel fundamental na recuperação econômica. É visível que os Estados Unidos têm uma economia com grande flexibilidade, principalmente diante de crises demonstradas ao longo da sua história, da história do mundo recente. Além disso, os Estados Unidos têm uma grande liderança na área da produção de ciência, tecnologia e inovação. Depois, durante o encerramento do Seminário Brasil-Estados Unidos-Parceria para o Século XXI, a presidenta falou mais uma vez a empresários. Acredito que para nós será muito importante, nesse esforço de parceria, estabelecer esta relação dentro de um novo paradigma de desenvolvimento. E aí eu estou me referindo ao desenvolvimento sustentável. O Brasil, na Rio Mais 20, que estará discutindo, sobretudo, o desenvolvimento sustentável, pretende claramente afirmar seu compromisso com o modelo de desenvolvimento que afirma ser possível crescer, incluir, preservar e proteger o meio ambiente. Durante a visita da presidenta aos Estados Unidos, foram assinados alguns acordos, entre eles o aumento de vagas para o programa Ciências Sem Fronteiras e uma parceria no setor de aviação. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff convidou o presidente dos Estados Unidos para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20, que será em junho deste ano, aqui no Brasil. E também em Washington, começou hoje oficialmente o processo de reconhecimento da cachaça como bebida típica e exclusiva do Brasil. Um documento assinado entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o representante de comércio dos Estados Unidos, vai permitir que as empresas brasileiras vendam o produto nos Estados Unidos com o nome de cachaça e não mais como rum brasileiro. No ano passado, as exportações brasileiras do destilado somaram mais de 17 milhões de dólares para todo o mundo. Desse total, quase 2 milhões foram vendidos para os americanos. E a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos dá continuidade às negociações comerciais feitas durante a vinda do presidente americano Barack Obama ao Brasil no ano passado. O comércio entre os dois países movimentou quase 60 bilhões de dólares em 2011. O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos movimentou quase 60 bilhões de dólares no ano passado. O saldo da balança comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações, foi negativo em mais de 8 bilhões de dólares. O Brasil vende para os norte-americanos produtos diversificados como petróleo, café e aviões. E compra itens como álcool etílico e óleo diesel. O Brasil importa mais do que exporta para os norte-americanos. De acordo com o governo brasileiro, uma das causas é a desvalorização do dólar, que encarece a venda de produtos para o exterior. A recuperação econômica dos Estados Unidos e as medidas do governo brasileiro para incentivar a exportação contribuem para reduzir o resultado negativo. Nos primeiros meses do ano, as trocas comerciais entre os dois países já representam mais de 9 bilhões de dólares. As exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram em um ritmo bastante acelerado no início deste ano, e, enfim, contribuindo para a redução do déficit comercial que o Brasil tem com os Estados Unidos. Segundo a secretária de Comércio Exterior, os norte-americanos alternam com os chineses o papel de principal parceiro comercial brasileiro. Ela diz ainda que a visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos busca também o fortalecimento do comércio. O Brasil vai insistir na abertura de mercado para alguns produtos específicos, por exemplo, carnes, frutas, produtos também de maior valor agregado. E, além disso, nós temos uma agenda de cooperação com os Estados Unidos, que certamente avançará em função da agenda presidencial. E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff estará em Boston, também nos Estados Unidos. Entre os compromissos, um encontro com estudantes brasileiros beneficiados pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de graduação e pós-graduação no exterior. O repórter Ricardo Carandina já está lá e tem os detalhes. A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui a Boston está prevista para amanhã de manhã. O primeiro compromisso do dia é uma visita ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, onde Dilma Rousseff se reúne com Susan Rockfield, que dirige a instituição, e participa de uma mesa redonda com a comunidade acadêmica e científica do instituto. Dilma Rousseff também assina acordos de cooperação entre o MIT e o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. Logo depois, Dilma Rousseff se reúne com o governador de Massachusetts, Deval Patrick, que oferece um almoço em homenagem à presidenta. À tarde, Dilma Rousseff se reúne com Drew Faust, que dirige a Universidade de Harvard, e assina acordos de cooperação entre a universidade e o Ministério da Educação. Os últimos eventos do dia vão ser na Harvard Kennedy School of Government, onde Dilma Rousseff se reúne com estudantes brasileiros, entre eles, bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Dilma Rousseff deve deixar os Estados Unidos em direção à Brasília amanhã à noite. De Boston, nos Estados Unidos, para o NBR Notícias. E nós ficamos por aqui para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho